A edição do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo Lucas capítulo 9 versículo 1 a 6 Naquele tempo Jesus convocou os doze, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para curar doenças E enviou-os a proclamar o reino de Deus a curar os enfermos E disse-lhes, não leveis nada para o caminho, nem cajado, nem sacola, nem pão, nem dinheiro, nem mesmo duas túnicas Em qualquer casa onde entrar, lhes ficai aí, e daí é que partireis de novo Todos aqueles que não vos acolherem, ao saíres daquela cidade, sacudia a poeira dos vossos pés como protesto contra eles Os discípulos partiram, percorriam os povoados, anunciando a boa nova e fazendo curas em todos os lugares Esta é a palavra da salvação Meu prezado, minha prezada Os primeiros milagres, o milagre de Jesus Sempre foram feitos em nome do Senhor Jesus Antes da prática da oração do Santo Rosário Na igreja primitiva, os primeiros monges tinham o hábito de orar fazendo a invocação do nome do Senhor Jesus Isso é histórico Isso antes de existir o nosso terço Antes de existir o nosso terço Já existia uma invocação que se fazia do nome do Senhor Jesus Porque só o nome do Senhor Jesus, ele já produz cura Ele já cura Invocar o nome do Senhor Jesus é uma oração simples, piedosa e muitíssimo poderosa Muitíssima poderosa em seus efeitos A Sagrada Escritura é a fonte primária da invocação do nome do Senhor Jesus Eu vou citar aqui alguns trechos da Bíblia para você Por exemplo, no Evangelho de Marcos, temos a súplica do cego de Jericó Que gritava com insistência Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim Isso você encontra em Marcos, capítulo 10, versículo 46 a 52 Pela sua fé, o cego gritando o nome do Senhor Jesus Gritando, ele não enxergava, mas ele gritava o nome do Senhor Jesus Foi curado e depois passou a seguir Jesus No Evangelho de Lucas, nas terras de Samaria O clamor dos dez leprosos, lembra? Dos dez leprosos? Jesus, mestre, tem piedade de nós Eles gritavam Jesus de longe, gritavam Jesus, Jesus Lucas, capítulo 17, versículo 11 a 14 Eles foram, eles foram curados graças a sua fé no clamor pelo nome do Senhor Jesus Gritando o nome do Senhor Jesus No Evangelho de Lucas, também a oração do humilde publicano Que no templo batia no peito e repetia Ó Deus, tem piedade de mim, pecador Lucas, capítulo 18, versículo 9 a 14 E aqui o Senhor disse que ele voltou para casa justificado Pois todo aquele que se exalta será humilhado E quem se humilha será exaltado No Evangelho de João, o próprio Senhor Jesus nos orienta assim O que vocês pedirem em meu nome O que vocês pedirem em meu nome Eu o farei Isso tá, tá no Evangelho de João Ele continua, um outro versículo Se vocês pedirem qualquer coisa em meu nome Eu o farei Isso tá em João, capítulo 14, versículo 13 E o versículo 14 também No livro dos Atos dos Apóstolos Pedro e João realizam o primeiro milagre em nome do Senhor Jesus É isso mesmo Então Pedro diz Não tenho ouro nem prata Era um paralítico, estava ali na porta do tempo pedindo esmola Então Pedro disse Não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho lhe dou Em nome do Senhor Jesus, o Nazarel Levanta-se e comece a andar Na mesma hora os pés e tornozelos do homem ficaram firmes Isso você encontra no Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 3 a 7 No livro dos Atos dos Apóstolos ainda está escrito que não existe salvação em nenhum outro Pois debaixo do céu não existe outro nome dado aos homens pelo qual possamos ser salvos Isso está no Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12 Meu prezado, minha prezada A invocação do nome do Senhor Jesus na tradição da oração cristã desenvolveu-se em várias fórmulas parecidas Tanto no Oriente quanto no Ocidente Embora tenha sido praticada sempre mais na Igreja Oriental Louvado seja o nome do Senhor Jesus Para que sempre seja louvado